Na receita de hoje nós vamos fazer uma batata gratinada. Aqui eu tenho um quilo de batata bolinha, vamos precisar de alho, orégano, margarina e sal. Fazendo um furo nas batatas, que assim o sal vai entrar nela quando a gente colocar no fogo para cozinhar. Todas as batatas já já a gente volta. Coloquei uma água para ferver, para ir adiantando. Vamos colocar a batata. De sobremesa de sal. Vamos deixar essa batata cozinhar al dente. A batata cozida al dente. Olha só, a gente coloca a faca. Eu vou estar escorrendo essa água. A de sopa de margarina. O alho. Vamos deixar dourar bem esse alho. Bem dourado, vamos colocar a batata. Vamos deixar essa batata uns dois minutinhos aqui. Batata bem gratinada. E aqui pessoal, nossa batata já está pronta. Olha só pessoal, que delícia de batata. Uma batata gratinada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, porque todos com Deus e um forte abraço.